Oi, eu sou a Keca Reis, estou bem feliz e contente de estar aqui ao lado desse time de escritores incríveis. Eu vim para apresentar meu livro novo, Medley, ou Os Dias em que Aprendi a Voar. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Severino Rodrigues e sou autor de No Caminho Contaremos Nossos Sonhos. Aqui é o escritor César Obeide, meu lançamento é O Jogo das Arenas. Quero convidar vocês para conversarmos sobre juventude, literatura e sonhos. O que será que Adai e Eliotti vão encontrar após passar o portal do esquecimento? Olá, eu sou o Caio Tosi, autor de Fabulosa Mani, a aventura mágica de uma menina que tenta trazer a paz de volta para a cidade onde ela vive. Oi pessoal, eu Luiz Antônio Aguiar e meu parceirão Alexandre de Castro Gomes. Eu sou o escritor Alexandre de Castro Gomes e eu vim aqui para apresentar esse livro que eu escrevi em parceria com Luiz Antônio Aguiar. Estamos aqui para lançar a Liga dos Heróis Inúteis no Novidades da Literatura Juvenil pela editora FTD. Dá uma olhada na programação. A Liga dos Heróis Inúteis conta a história de um grupo de adolescentes com poderes que aparentemente não servem para nada. Ou será que serve? Olá, sou Tânia Martinelli, autora do Batalha. Estarei aqui para falar com vocês junto com o DJ Monkey, meu parceiro de escrita, nessa programação muito legal. Se liga no convite, eu, DJ Monkey e minha parceira Tânia Alexandre Martinelli estamos lançando o livro Batalha pela Leitura Ática no Novidades da Literatura Juvenil. Você sabe o que é ser corajoso? Então, dica de leitura, Ana Bola e outras histórias corajosas. Aqui você vai ficar sabendo. Valeu? Bora? Tchau! Ops, esqueci. Eu sou a Eliana Martins, autora do livro. Tchau! Olá, eu sou a Eliana Rios e estou convidando todo mundo para o lançamento deste meu livro aqui. Vila Ventura, livro juvenil pela editora Casa do Lobo. Oi, gente! Aqui é a Índigo. Eu também faço parte desse evento e eu vou estar apresentando para vocês esse livro novo aqui. Flores falastronas. A história de uma mulher que tinha mania de conversar com plantas até o dia que as plantas começam a responder. Tchau! 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 Tchau!